E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer um método solo para ganhar muito dinheiro RP? Bora lá então pessoal! Exatamente, nesse vídeo eu vou explicar para vocês no mesmo método como é que você vai fazer RP infinito e ganhar 1.200 RP a cada 1 minuto. E mais, se você for iniciante você vai subir de nível rapidinho. Se você não for que já tenha um level alto, você também vai subir de nível e vai ganhar muito dinheiro. Todo mundo vai ganhar dinheiro e RP nesse método aqui, fechou? Pessoal, é o seguinte, eu quero aproveitar logo no início e já pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo para você não esquecer. Por favor, like no vídeo e compartilhe com os amigos. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aí, ative o sininho e marque todos para receber os nossos vídeos e não perder nenhum. Então bora lá pessoal, like, compartilhe com os amigos e comente que você vai estar ajudando muito mais. Para fazer esse método você vai precisar logar a sua conta lá no Social Club. Chegando lá no Social Club, lembrando que quem pode logar conta no Social Club são contas maiores, ok? Maiores de idade. Tem uma conta no Social Club maior de idade? Loga lá. Depois que você logar no Social Club, você vai adicionar um serviço criado por mim no PS4 que está na descrição desse vídeo. Para as outras plataformas eu deixei outros serviços que vocês vão poder jogar também. O método é parecido para todo mundo. Combinado? Adicionou o serviço? Você clica no link que está na descrição e aí vai aparecer a opção para você adicionar nos favoritos. Chegando no serviço, no jogo, você vai apertar o botão Option, Serviço, Jogar Serviços, Adicionados a Favoritos e vai encontrar Money Rank App. Esse serviço aqui, não faça nenhuma modificação e vai botar para jogar sozinho se você for fazer solo ou convide algum amigo. Funciona em sala de convite ou em sala pública, qualquer tipo de sala para você chamar o serviço. Quando iniciar o serviço, você precisa ficar em cima dessa plataforma vermelha. Mas caso você caia lá embaixo, não tem problema nenhum, vai até a parede quadriculada preta e você consegue subir pelo cantinho. Fica aqui, pega o RPG. Isso mesmo, o RPG que está aqui no serviço, você vai pegar e vai abastecer. Então, não precisa ter RPG nenhum. Aliás, se você quiser sair do serviço, você vai continuar com o RPG aqui, enquanto você estiver em uma sala, ok? Você vai atirar sempre ali no meio aonde eu estou atirando. Nas duas primeiras rodadas, você vai ganhar 1.200 RPs para fazer o método do RP infinito. Quando você completar a segunda rodada, você vai morrer no serviço e vai repetir o serviço daqui mesmo. Morre, repete. Vai fazer duas rodadas, ganha mais 1.200 RPs em um minuto, morre e vai fazer assim quantas vezes você quiser. Por que você precisa morrer depois que finalizar a segunda rodada? Porque a Rockstar colocou um limite dentro dos serviços. Então, não dá para ganhar RP acima de 1.200 aqui. Então, quando chegar no limite de 1.200, que é completando as duas rodadas, você precisa morrer, repetir o serviço. Aí, vai subindo a sua barrinha aí direto. Depois, se você cansar, basta você completar todas as rodadas nessa mesma posição, sempre atirando daqui. Quando os NPCs aparecerem, é sempre quando o cronômetro que está no canto inferior da tela está no zero, é o início da rodada. Aí, você já atira lá no meio. Atirou lá, vai matar todo mundo. São 60 NPCs por rodada. Muito top, né, pessoal? Eu vou acelerar o vídeo aqui e agora vou passar uns recados para vocês. Pessoal, é o seguinte. Eu faço live oficial sempre sexta-feira a partir das 8 horas da noite e aos domingos a partir das 3 da tarde. Porém, eu estou fazendo lives aleatórias, a maioria das vezes, às 3 da tarde, quando tem atualização, cedinho, bem cedinho mesmo. Então, se você quiser participar das lives, ative o sininho aí em todos para você não perder nenhuma. Se for live para jogar junto, para poder jogar comigo, você precisa estar em algum comando do HuntersClan. Basta você ir no Social Club e procurar qualquer comando do HuntersClan e entrar. Agora, se você quiser entrar no comando restrito, que é o comando que eu estou utilizando, é o HuntersClanClub e precisa ser membro do clube no YouTube. Aí, você clica no botão embaixo do vídeo, seja membro ou no link que está na descrição, seja membro, para ver quais são os benefícios e as condições. Ok? Muito top isso, né, pessoal? Outra coisa. Se você não tem nenhum amigo online para fazer o serviço com você, entra no grupo do Telegram aberto. Link na descrição. É para todas as plataformas. Então, não perca tempo. Ou entre na comunidade HuntersClanAPSN, HuntersClan2, e chame alguém para fazer com você que você vai ganhar mais dinheiro e mais RP de finalização. Depois que você ganhou o RP durante o serviço, lá no finalzinho, você ganha mais RP de finalização e mais dinheiro de finalização. Beleza? Se você ficar acima, até 10 minutos aqui dentro, você ganha de 36 a 40 mil. Acima disso, de 10 minutos, você pode ganhar mais. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do método do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Eu fiquei aqui aproximadamente 10 minutos, então eu vou ganhar 36 mil e pouco. Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.